DJ Mineirinho tocando 22 Music pra caralho Firma, firma milionária, olha nós passando E elas questionando o que nós tá falando Eu vou contar pra ela logo que eu quero E fala no ouvido pra causar mistério Mas foda que ela é foda, parece ser perreco Mas se me perreca, se me perreca, se me perreca Eu vou contar segredos que eu tenho guardado de você Se tu não questionar nem se deixar corromper Tu vai soltar, soltar, soltar essa piranha de dentro de você Então vai soltando essa piranha de dentro de você Tu vai soltar, soltar, soltar essa piranha de dentro de você Vai soltando essa piranha de dentro de você Vai soltando essa piranha de dentro de você Vai soltando essa piranha de dentro de você Firma, firma milionária, olha nós passando E elas questionando o que nós tá falando Eu vou contar pra ela logo o que eu quero E fala no ouvido pra causar mistério Mas foda que ela é foda, parece ser perreco Mas se me perrecar Eu vou contar Segredos que eu tenho guardado de você Se tu não questionar nem se deixar corromper Tu vai soltar, soltar, soltar essa piranha de dentro de você Então vai soltando essa piranha de dentro de você Tu vai soltar, soltar, soltar essa piranha de dentro de você E vai soltando essa piranha de dentro de você Vai soltando essa piranha de dentro de você Desafirando a gente do que você